E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje, pra gente falar dos primeiros passos que você efetivamente tem que entender pra trazer o teu negócio físico pro mundo online e tal. O que que eu acho que são passos que você tem que ter bem claro dentro do seu negócio. Tá certo? Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, isso não é achismo, tá certo? O que eu vou falar pra você é o que a gente tem sentido em alguns negócios que estão vindo do mundo físico ou que tem o mundo físico com online que nós já atendemos, tá certo? O primeiro ponto e o mais importante que você já tem, tá? Você já tem empresa, um negócio formal e você já tem os produtos que são necessários pra vender. Então você sai na frente de grande parte. E não acha que você tem que inventar a roda, tá? Você tem que começar efetivamente com o que você tem, tá? O segundo ponto é o cuidado que você tem que tomar com o estoque, tá? O ideal é que você entenda se o seu RP, o RP do seu negócio físico, ele conversa com algum RP online ou já conversa diretamente o que é muito difícil de acontecer hoje ou se você teria opções, tá? Pra buscar, transformar a tua loja em um único sistema. Por que eu te falo isso? Existem várias soluções hoje pro mercado que também atendem loja física. Algumas particularidades do seu negócio podem te impedir de mudar de sistema e você pode ter conflito de estoque em algum momento, tá? Então você tem que pensar um pouquinho como que vai ser feita essa gestão de estoque. Se você tá começando agora e você não quer gastar energia com isso, o que eu recomendo é que você trabalhe com itens que a sua profundidade é um pouquinho maior e você faça baixas manuais no final do dia, tá? Então use os mesmos códigos do seu sistema físico dentro do que você vai cadastrar do mundo online e a baixa vai ficar muito simples pra ser feita por um Excel, tá? Outra coisa, respeite a venda do online e respeite a venda do mundo físico. Se você acabou de vender um produto no físico, o ideal é que você dê baixa no seu sistema online. E se você chegou antes de abrir a sua loja, analise se tem pedidos aprovados que são do mundo online, porque senão você vai acabar tendo cancelamentos de pedidos demais, tá? E aí isso vai prejudicar demais a sua evolução, tá bom? Ponto importante dentro desse cenário, tá? Divida o seu tempo e a sua equipe. O que acontece muito, tá? São pessoas que começam com uma equipe muito enxuta e não tem tempo também de realizar o online e aparentemente ele não anda, tá? Então você pode começar dividindo a sua vida entre o balcão e o online e dependendo da situação atual que você tiver, tire alguma pessoa do físico ou até mesmo contrate alguém pra poder ficar focado no online, tá? Você vai evoluir de forma muito mais rápida porque você tem diversas coisas pra fazer dentro do seu negócio, tá? Agora, comece pelos Marketplace. Eu vejo muita gente indo direto pro mundo de loja virtual. Loja virtual funciona? Funciona e funciona muito. Mas você vai gastar muito mais energia, tá? Do que se você for pro Marketplace, certo? Senta e faz um planejamento certinho. Entenda em quais canais que você vai começar a vender. Eu começaria pelo menos pelos três maiores e dependendo do seu nicho, outros podem ser necessários, mas eu começaria sempre focado em Mercado Livre, o Magazine Luiza e BB2W. Por quê? O que você prepara pro Magazine Luiza e pra BB2W, você consegue levar pra outros canais, tá? Então é muito importante fazer esse planejamento, tá? A gente tem feito isso e identificado potenciais dentro de negócios que a gente atende. E o planejamento, ele tem sido fundamental, tá? Pra tirar negócios do zero e levar a 50, 60, 70, 80 mil reais, tá? E ajustes vão sendo feitos durante o caminho. Então tem sido um resultado bem legal, uma experiência bem interessante que a gente tem tido com as empresas que a gente atende também, tá certo? No mais, o online e o físico se complementam. Eu não acredito que há uma disputa entre os dois, tá certo? E sim, você tem que levar os dois juntos. A Kelly que trabalha com a gente, ela já teve loja física, né? E ela trabalha na universidade. E ela colocou uma situação bem interessante. Logo que ela foi pro mundo online, na loja física dela, o pessoal boicotava o online. Então o que que ela fez? Ela criou uma meta pro online e dessa meta ela pagava uma premiação pro pessoal. Então mesmo que era uma retirada na loja de uma venda online, o pessoal sempre tentava fazer uma segunda venda. Mesmo que era uma retirada ou uma entrega, o pessoal cuidava do estoque porque sabiam que não podiam perder uma reputação no marketplace. Então todos ganhavam. Eles tinham as metas dele e ao mesmo tempo eles passaram a entender que o online traz um cliente novo pra dentro do negócio. Pra dentro do seu negócio físico, tá certo? Existem outras várias coisas aí no caminho, mas acredito que isso já vai te ajudar e já vai ter um norte. Então comenta aí pra mim que situação que você tá. E se você quiser conhecer mais do nosso serviço de acompanhamento, nosso serviço de mentoria, o link também tá aqui embaixo pra você poder perguntar e a gente ver se consegue te ajudar, tá certo? Então um grande abraço, valeu! Tchau! 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 Tchau!